Graças e Paz, bom dia a todos. Nós estamos aqui para mais uma vez trazermos uma devocional que fale ao vosso coração. Só o Natal mesura o valor que você tem. Algumas pessoas acreditam que é um insulto dizer que alguém está perdido espiritualmente. Mas não é bem assim. Na verdade eu diria para você que é um elogio ser chamado de espiritualmente perdido. Vamos lá, vamos entender isso melhor. Há uma diferença entre esquecer algo e perder algo. Se você esquece algo, significa que essa coisa que você esqueceu não é tão importante para você. Mas se você perder algo e isso for valorosamente importante para você, é claro que você vai tentar encontrar. Se você perder, por exemplo, um grampo, vai ser totalmente diferente de você, por exemplo, perder o seu celular. São coisas distintas porque são valores diferentes. As pessoas só estão perdidas porque elas valem a pena serem encontradas. Pense desta forma. Por exemplo, uma obra-prima, ela não diminui o seu valor quando ela é perdida. Pelo contrário, ela fica mais valorizada. Quando você não está conectado com Deus, você se perde de várias maneiras na sua vida. Você pode perder sua direção. Você perde a proteção de Deus. Você perde o seu potencial. A sua felicidade. O seu futuro lá no céu. Então, só apenas algumas coisas que eu destaco aqui para você. Mas há uma coisa que é muito importante e que essa você não vai perder. É o seu valor. Você é tão valioso que no primeiro Natal, Deus pagou preço para seu filho encontrar. Então, Deus deu o seu filho para que seu filho, Jesus Cristo, pudesse lhe encontrar. E nós temos um versículo que eu diria que é o mais famoso que nós temos na Bíblia. O que fala do amor de Deus, que diz assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Que deu seu filho onigênito. Para que todo aquele que nele crê, não pereça. Ou seja, não se perca. Mas tenha a vida eterna. Você é tão importante para Deus, que Deus, ele realizou uma verdadeira missão de resgate. Para poder lhe encontrar. Ele vê a terra como um bebê. Que um dia ia morrer em uma cruz e um madeiro. Para pagar pelos nossos, pelo meu, pelo seu pecado. A história do Natal revela o seu valor. E o valor que Deus lhe imputa. Deus o amou você o suficiente. Porque quando você estava perdido, ele lhe encontrou. Então, Deus enviou o melhor que ele tinha. O seu filho. Para trazer você de volta. Então, o Natal significa exatamente esse presente de Deus. Que foi dado para que viessem nos buscar. Nos encontrar quando nós estávamos perdidos. E nunca se esqueça. Você é muito importante para Deus. Você tem o valor. Pois o Espírito Santo de Deus se move em você. Você tem o valor. E ninguém vai tirar isso de você. Porque você é muito importante para Deus. Então, meus queridos, eu queria desejar um Feliz Natal para todos nós. E para mim, para a sua família. E que Deus possa sempre colocar em nossos corações. Esse sentimento de um verdadeiro Natal. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Amém.